Olá galera, mais um vídeo novo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de assinar o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E bora nesse verso de zumbi galera, bora lá. Nossa velho, essa partida é muito louca mano. Aí galera, vai começar hein. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.